Legendas por TIAGO ANDRE X way or no way, cap Capão Yo Não tem niggas cuidadoso do dia, mas na hora de resistir no mosquito Cata falha um dia Obrigado a laje que blessa ma niggas Dedo louco, aquilo é quem crê Se uma vaga não tá fazendo magia Bro, você quer essa porta pra cabeça, reto homicídio Nem contente a duvida, forever na street tem que pegar visão Budumbal, outro corpo na chão Never alone, sempre com ch Cunha short e cada sente solidão Perto então, me cocaça, que sou eu pronto Já sei se ela, para relaxar um coche Meu levo para garantir o teu dodo Céla vie, se debaute para limpar a minha família Ops, a vida de minha família Se me cagula e não me pula, não me pula Não me pula, não me pula, não me pula, não me pula Não me pula, não me pula, não me pula Tanto tempo na cadeira, já está mais foda Ou de que eu bernisse Tanto tempo na cadeira, já está mais foda Ou de que eu bernisse Seja rotina de louco, de nois e de poxa, se lhe fez de pêdésgote Nias barras, taquem a masque de sol da gosco Com Rambo na feste, que senti osto Jilo está fazendo pra bladir pra gosto Com o dripo sem dripo da caba mojado Balas a chobi e ta casa dano Of the inveja, que se em cima nós, mas em cima nós Nhamã, nunca tem no mercado Caça na beco pra tomar cuidado, tem que se guardar na casaco Provo ali, que tem mano na mano Bota rasgado, então tá furrado Someone got shot on the block Oh shit, you done that job Mico rapa na cubico, tá puxa que el mel La troca da barra no lock How the fuck, are you cold mo? Sunini no ti busto na bu bloc Risa em cima fantochi, rapa faq tu pesa de corte Chega gang ta pula, a procura de um bicho que pa ejacula Sempre punha a pustura Boca fede de puto que ela catatura Cojuga pastatura, balas é pequeno Matar me ta fura Outro cê peda surra, acima miguel é duari e capo Tico por ficar fraco, ta corta cruza com o mamu flaco Outro cê tudo chato Polo na leg, polta anda no pato Cata propeta da ultimato Esta fala, mas fala barato Esta run, em cima é um rato Ele não tem no food, mas caia na prata Nha, 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 nha They might clean your top Boca creio a obra de cara Nha destino é que acaba trancado Meu espírito tem que ter sido sedado E os tem que acabar furado Tudo o que é beta ver se é limpado Esta pula pa filma na carro Inta pula pa potente charro Drive by dentro do 6 bar Barulho de bag, tá bom relaxar Muita na topo de escala X roots na gás, minha bofa é catapara E a sub, mano, está no teu nível Money in beef, mana chance la vaina They don't ride, no lie Se bota que é short, you don't run, don't hide Nessas bloco, we love to ride Niggas catacedi loca, parcing Mas study, possede for life Chegou a caixa de correio de 9, 2 E a sub, mano, está no teu nível